Jó capítulo de número 1 verso 1, aleluia, graças a Deus Diz assim, e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal E nasceram ali sete filhos e três filhas E era seu gado sete mil ovelhas, sete mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas juntas de jumenta Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do oriente E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia E enviava e convidava suas irmãs para comerem e beberem com eles E sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus banquetes Enviava Jó e os sacrificava E os sacrificava em seus banquetes Levantando-se de madrugada Diga glória a Deus E oferecia ao holocausto o segundo número deles Porque dizia Jó Porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração Assim fazia Jó continuamente E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Então o Senhor disse a Satanás De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela E disse o Senhor a Satanás Observaste tu o meu servo Jó Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal E então respondeu Satanás ao Senhor e disse Porventura teme Jó a Deus de balde Porventura não cercaste ele A sua casa e tudo quanto tem A obra de suas mãos abençoaste E o seu gado está aumentando na terra Mas estende a mão e toque em tudo quanto tens E verá se não blasfema na tua face Levante as suas mãos, levante a sua Bíblia Diga comigo Senhor meu Deus Está fraco porque ele é teu Deus Diga Senhor meu Deus Fala comigo Nesta manhã Porque eu preciso Desta palavra Fala Senhor E não te cales Pode assentar louvando a Deus com palmas E glória a Deus igreja Com as mãos desocupadas Você vai aplaudir ao Senhor com muita alegria Você vai aplaudir ao Senhor com muita alegria Aleluia, aleluia Mistura com glória a Deus Para aquecer este lugar Oh glória, oh glória, oh glória Aleluia, aleluia Queridos irmãos, queridas irmãs Quando nós lemos este texto No livro de Jó Nós entendemos o propósito que Deus tinha para com aquele homem Durante estes três domingos que nós temos pregado aqui Nós temos falado que é necessário viver O processo Para viver o propósito É necessário nós enfrentarmos o processo Para depois nós vivermos o propósito que Deus tem para a nossa vida Às vezes nós não entendemos o porquê nós estamos sendo provado Às vezes nós não entendemos o porquê que Deus está deixando nós sermos caluniados Nós não entendemos o porquê que Deus está permitindo a enfermidade tocar no nosso corpo Nós não entendemos o porquê que Deus está permitindo o desemprego chegar na nossa casa Mas uma coisa você deve compreender Que nós nunca vamos entender a Deus Nós nunca vamos entender o propósito de Deus A Bíblia diz que assim como o céu são mais altos do que a terra Assim são os pensamentos de Deus Maiores do que o meu e maior do que os seus Mas o que nós entendemos aqui nessa história É que quando Deus começa a nos provar Quando Deus começa a nos testar Quando Deus nos leva para a linha de frente da batalha Ele não está fazendo isso para você sofrer Ele não está fazendo isso para você chorar Ele não está fazendo isso para te abater Ele está fazendo isso para que você veja O grande propósito que Ele tem na sua vida E nesta manhã glorifique a Deus Porque você faz parte de um projeto de Deus Você faz parte de um propósito de Deus Você faz parte de um plano perfeito de Deus Ei, todos nós sabemos Que depois de uma grande tempestade Vem uma grande bonança Depois de uma grande adversidade Vem uma grande surpresa A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 E no verso de número 11 Porque eu o Senhor Pensei os pensamentos que penso sobre vós Pensamentos de bem e não de mal Para vos dar o fim que esperais Em outras traduções é Eu o Senhor tenho coisas boas para você E eu o Senhor já vou dar o fim Que vocês estão esperando Talvez você entrou aqui nesta manhã Veio porque acostume vim ao domingo na casa de Deus Talvez você chegou sem vontade de glorificar Sem vontade de se alegrar Mas eu te digo Alegra na presença de Deus Porque os planos de Deus são maiores do que os seus As bênçãos de Deus são maiores do que as suas Então glorifica a Deus Porque você faz parte de um lindo projeto Que está sendo construído pela mão de Deus Quando nós lemos a história de Jó Jó nos mostra que o justo também sofre A história de Jó nos mostra Que o crente fiel também passa a luta O crente fiel também pode ser injustiçado O crente fiel também pode ser provado Mas eu entendo Que assim como o ouro é provado no fogo E quanto mais o ouro vai no fogo Mais ele brilha Quanto mais você é provado Mais você brilha Quanto mais você é perseguido Quanto mais Deus te honra Quanto mais você é acusado Mais Deus te justifica Quanto mais luta você passa Mais você cresce Nesta manhã Deus está te dizendo Não impeça o sofrimento Não impeça as lágrimas Não impeça a luta Porque quando eu vim na tua vida Operando eu Ninguém vai impedir Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Pode bater as palmas e dar glória a Deus Eu vou chegar Eu vou chegar no tempo certo Eu vou chegar na hora certa Eu vou chegar com livramento No dia certo O diabo se apresenta Diante de Deus E a Bíblia vai dizer Que os filhos de Deus Se apresentaram E talvez você diz Irmã A Bíblia diz que os filhos de Deus Se apresentaram E porque Satanás também veio Porque ele continua sendo anjo É caído Mas é anjo É denigrido Mas é anjo Perdeu a glória Mas é anjo O diabo veio Diante de Deus E a Bíblia diz que naquele dia Deus pergunta para Satanás Você viste na terra O meu servo Jó Você tem visto na terra O meu servo E porque não há ninguém Na terra semelhante a ele Não há ninguém na terra Como este homem Observe meus irmãos Que não é o diabo Que vai falar de Jó Mas é Deus Que vai falar de Jó Para o diabo Porque da mesma maneira Que você confia em Deus Deus também confia em você Da mesma maneira Que você acredita em Deus Olhe para cá Deus também acredita em você Quando o diabo veio Deus disse De onde tu vem Satanás E ele disse Eu venho de rodear a terra Eu venho de passear pela terra Eu venho de andar pela terra Porque o diabo não tem endereço fixo O diabo não tem paradeiro O diabo não tem lugar certo Ele anda por aí Para tentar acusar Ele anda por aí Para tentar prender Ele anda por aí Para tentar destruir E Deus disse Olha Se você anda na terra Satanás Eu acho que você já viu Meu servo Jó Porque não há ninguém na terra Semelhante a ele Ele é um homem íntegro E quando a Bíblia fala Que Jó era íntegro Não fala do caráter de Jó Mas fala aqui Da completude de Jó Jó era um homem completo Jó era um homem Que estava completamente Com a vida equilibrada Quando a Bíblia chama Jó Quando a Bíblia chama Jó de íntegro A Bíblia está dizendo Tudo estava no lugar Jó não precisava ser chamado Atenção Jó não precisava ser insultado Jó não precisava ser corrigido Jó era um homem íntegro A Bíblia diz que Jó Era um homem sincero Não havia falsidade na boca de Jó Não havia mentira na boca de Jó Não havia duas palavras na boca de Jó Era assim sim ou não não O que passasse disso Jó não pronunciava A Bíblia diz que agora A Bíblia vai falar sobre A atitude diante de Deus Que Jó tinha Ele era um homem temente a Deus Ele era um homem temente a Deus Ele era um homem temente E a palavra temor Significa respeito Jó respeitava Deus Jó tinha um compromisso íntegro com Deus Que além dele ser sincero Além dele ser íntegro Além dele ser justo Ele era um homem que se desviava do mal Jó se desviava do adultério Jó se desviava da prostituição Jó se desviava da mentira Jó se desviava do engano Irmãos quando Deus fala para Satanás Não há ninguém na terra como ele Deus estava dizendo Nem no planeta terra Nem no espaço geográfico Em nenhum lugar Você vai encontrar alguém como Jó Talvez você ouve esta palavra E você diz irmã Infelizmente nos dias de hoje Não é possível encontrar gente como Jó Mas nós mesmo que somos pecadores Nós somos justificados pela palavra Somos limpos pelo sangue de Jesus E somos transformados pelo poder de Deus Ainda que pareça Aleluia Diga glória a Deus Ainda que pareça que não há gente justa Ainda que pareça que não há gente íntegra Ainda que pareça que não há gente verdadeira Deus olha para dentro desta igreja Nesta manhã E Deus está procurando gente que é sincero Deus está procurando gente que é íntegro Gente que tem uma palavra só Gente que tem uma conduta diferente Que vem o pecado ele desvia Vem o engano ele desvia Vem a proposta ele desvia Vem o engano ele desvia Nesta manhã Receba a força de Deus Para cumprir o projeto E o propósito de Deus na tua vida Pode bater as palmas e dar glória a Deus Receba a integridade Receba a sinceridade Receba a honestidade Receba tudo o que você precisa Para ser um autêntico servo de Deus Só ele era Contemporâneo de Abraão Só era contemporâneo de Isaac Só era contemporâneo de Jacó Mas não era ninguém semelhante a ele Porque ele tinha uma vida diante de Deus O diabo ele quer colocar na tua mente Que todo homem é falho E por isso você tem que falhar Que todo homem é injusto E por isso você tem que cometer injustiça Todo homem é mentiroso E por isso você deve mentir Mas eu tenho uma palavra de Deus Para você nesta manhã Enquanto você serve a Deus Sirva a Deus com sinceridade Sirva a Deus com honestidade Sirva a Deus com temor Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Se nós temos paz uns com os outros O sangue de Jesus nos purifica De todo o pecado Nesta manhã Receba a purificação para a tua alma Receba a purificação para a tua vida Pode bater palmas e adorar a Deus Receba a purificação Receba a libertação Receba a transformação Receba a mudança de caráter De atitude Receba uma identidade diante de Deus Não há ninguém no planeta como Jó Não há ninguém no globo terrestre como Jó Ele é temente Diga glória a Deus Ele é honesto Diga aleluia Irmãos O diabo olhou para Deus E disse Sabe por quê? Que ele tem sido dessa maneira Porque o Senhor Tem o cercado Debalde Jó Será que é por acaso Que Jó está te adorando? O diabo estava agora acusando a Deus Que Deus estava comprando a adoração de Jó Mas naquele momento O diabo disse Olha Ele não te cerca Ele não te serve por acaso Ele não te adora por acaso Ele não é íntegro por acaso O Senhor o cercaste O Senhor tem cercado primeiro a ele Diga glória a Deus No capítulo 1 No verso 10 Diz que o diabo diz O Senhor tem o cercado O Senhor tem cercado a ele O Senhor tem cercado a família dele O Senhor tem cercado O Senhor tem cercado os bens dele O Senhor tem cercado os gados dele Eu acho que você não entendeu Por que não saiu glória a Deus O Senhor está cercando a sua vida O Senhor está cercando a sua casa O Senhor está cercando a tua família O diabo já tentou entrar na família E encontrou uma cerca Tentou entrar na saúde E encontrou uma cerca Tentou entrar nas finanças E encontrou uma cerca Há uma blindagem espiritual Para a tua vida aqui hoje E se você crer Recebe esta palavra Pode bater as palmas E dar glória a Deus Eu estou blindando a sua vida Eu estou blindando a sua casa Eu estou blindando a sua família Porque há um limite para o diabo O diabo está dizendo Eu já fui aqui nos bens Mas está cercado Eu já fui aqui na saúde Mas está cercado Eu já fui nos filhos Mas está cercado O Senhor o cercaste Tem muita gente que acha Que está na mão do diabo Para o diabo fazer o que quer Você está na mão de Deus A sua família A sua família não está na mão Dos curandeiros A tua família não está na mão Dos bruxos de Iambane A tua família não está na mão Dos feiticeiros A tua vida está na mão de Deus E na tua vida tem uma cerca de fogo Na tua casa tem uma cerca de fogo No teus filhos tem uma cerca de fogo E se eu fosse você Ia dando glória a Deus Por esta palavra Pode bater as palmas E dar glória a Deus Eu estou cercando Eu estou cercando Eu estou livrando Eu estou protegendo Eu estou livrando Eu estou guardando Diga para alguém que está do teu lado Tem um limite aí Diga mais forte Diga tem um limite aí Tem um limite aí O diabo disse O Senhor tem cercado ele de todas as partes Os bens dele estão cercados A saúde dele está cercada Os filhos dele estão cercados Irmãos isso daqui é profundo Sabe por quê? Porque é o limite do agir do diabo Na tua vida É o limite do agir do diabo Na tua casa O Salmo 125 Verso de número 2 diz Que como estão os montes A roda de Jerusalém Assim está o Senhor em volta do teu povo Desde agora e para sempre O Salmo 34 diz Que o anjo do Senhor Acampa ao redor daqueles que eu teme Para os livrar do mal Eu tenho uma notícia para dar para o inferno A tua casa está cercada A sua família está cercada O seu casamento está cercado Se você crer pode bater as palmas E dar glória a Deus Não entra Não toca Não mexe Não vai Está cercado Está cercado Está cercado Araba labaxanda Araba canda Araba canda Araba caia Está cercado E quando Deus Cerca a nossa vida Quando Deus Cerca a tua casa O diabo não mexe Quando Deus Cerca a tua casa Feitiço não atinge Quando Deus Cerca a tua casa A inveja não mexe Quando Deus Cerca a tua casa O demônio não entra Então Deus disse Olha Satanás Toca nele Toca nele E você vai ver Se ele não murmura Toca nele E você não vai ver Se ele blasfema Olha para você ver Não foi o diabo Que pediu Para tocar em Jó Ele disse O Senhor Cercou ele E é só o Senhor Que pode tirar A cerca dele Foi o Senhor Que cercou A vida dele É o Senhor Que pode remover Essa cerca O Senhor Eu disse Satanás Ele está na tua mão Eu não vou tocar nele Porque eu não preciso Saber quem é Jó Você precisa saber Quem é Jó Eu já sei Quem ele é Levanta a mão E dá o glória Bem alegre Levanta a mão E dá o glória Bem alegre Deus estava dizendo Satanás Eu não preciso dizer Quem é Jó Porque no planeta Terra só tem ele Eu não preciso dizer Quem é Jó Porque no globo Terreto Só tem ele Eu não preciso Falar quem é Jó Porque nesse planeta Só tem ele Agora vai E toca naquilo Que ele tem Irmãos Eu imagino no céu O Senhor Tirando a cerca E dizendo Pode entrar Só poupe a vida dele Deus removendo o limite Dizendo Pode tocar Deus removendo a cerca Dizendo Pode entrar Só poupe a vida dele Olha minha irmã Tem coisa que Deus Está permitindo você Passar Mas lá no céu Tem uma torcida Organizada Dizendo O céu confia em você 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 Que você vai vencer Pode bater as palmas E dar glória a Deus Você não vai ser decepcionada E não vai decepcionar A Deus Lá no céu Deus está dizendo Eu vou deixar ela Ficar desempregada Eu vou deixar ela Ficar doente Eu vou permitir Ela perder o emprego Eu vou permitir Até o marido Sair de casa Eu vou permitir Algo que ela Tanto amava Escapar da mão dela Mas o Senhor Sabe quem sou eu E é você Diante dele É por isso que eu quero Falar para você Nesta manhã Não decepcione O seu Deus Não decepcione Deus não está te testando Porque ele te conhece Deus não está te provando Porque ele sabe Quem é você Deus só está mostrando Para o inferno Que não é emprego Que te segura Na presença dele Não é casamento Que te segura Na presença dele Não é dinheiro Que te segura Na presença dele Eu vou falar Até você adorar Não é nada Nesta terra Que te segura Na presença dele Não é nada Nesta terra Porque você é adorador Pode glorificar Pode glorificar Você é Um verdadeiro Adorador E aí ele permite Ele permite o diabo Entrar E você diz Senhor aonde eu estou Ele está dizendo Eu estou no mesmo lugar Senhor aonde está chegando A minha oração Está chegando No mesmo lugar Senhor e o meu jejum Está sendo recebido No mesmo lugar Só que você está Vivendo um processo Para você viver O propósito Ai minha irmã Não desanime Porque você está Desempregada Não desanime Porque você vai chegar Agora em casa E não tem arroz Para comer Não desanime Porque amanhã Você todos vão acordar Para ir para o trabalho E você vai ter que ficar Acordada Porque não tem emprego Deus está dizendo Isso é uma questão De minuto Eu estou permitindo Mas não vou te abandonar Eu estou deixando Mas não vou te esquecer Eu estou deixando Mas eu não vou te abandonar Nesta manhã Receba força Para suportar Receba força Para suportar Pode bater as palmas E dar glória a Deus Receba 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 força Para você suportar Porque o diabo Está olhando para você E olhando para Deus Aqui Ela sai da igreja Se fazer isso aqui Ela não toma mais Santa ceia Se tocar nisso daqui Ela deixa a Bíblia Guardada na gaveta Se fazer isso daqui Domingo ela não celebra E domingo ela não adora E Deus do céu está dizendo Você não vai parar Você não vai desanimar Deus está confiando Que você vai passar por isso De cabeça erguida A gente fala muito Em confiar em Deus Mas Deus também confia em nós Quando o anjo desceu Para falar com Daniel Depois de 21 dias Que Daniel estava orando O anjo desceu e disse Daniel Homem muito amado Homem muito desejado Sabe o que o anjo Estava dizendo? Daniel Você é querido lá no céu Daniel As orações Três vezes ao dia Chega como incenso suave Diante de Deus O diabo não gosta Da tua roupa O diabo não gosta Da tua casa O diabo não gosta Da teu perfume O diabo não gosta De você Mas eu tenho uma notícia Péssima para ele Você é amado Por Deus Você é amado Por Deus Você é amado Por Deus Pode bater palmas E dar glória a Deus Deus te ama Deus te ama Deus te ama Ele te ama Tanto Que ele está Permitindo você Ser provado Vai Satanás Toca nele Irmãos A primeira coisa Que o diabo foi tocar Foi na família de Jô Eu quero dizer algo Para você Os bens Não era tudo Que Jô tinha Mas Jô tinha Dez filhos Diga dez filhos Por que que o diabo Tocou nos dez Porque na numerologia Bíblica Dez É o número Da plenitude É o número Da completude Esse homem é completo Ele tem sete filhos E ele tem três filhos Eu vou tocar na família dele O diabo não tem família Mas nesta manhã Nós estamos aqui Porque temos família E ainda que a gente Esteja numa luta Com o filho Com o marido Com a sobrinha Com a tia Nós temos família O diabo disse Eu vou tocar nos filhos E eu vou matar todos Matou todos Num dia só A Bíblia diz Que veio um vento E bateu nos quatro pilares Da casa de Jó E a casa caiu Quando a casa caiu Matou dez filhos de Jó A esposa de Jó Ficou traumatizada Perplexa Não teve força Pra falar nada Sabe o que acontece Daqui a pouco As ovelhas São saqueadas As jumentas São saqueadas Os bois São saqueados Mexeu na segunda coisa Na estrutura financeira De Jó 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 não era rico Ei Jó não temia Deus Porque era rico Jó não temia Deus Porque era próspero Pelo contrário Jó era próspero Porque temia Deus Jó tinha Porque temia Deus Porque o que você tem Não define quem você é Mas o que você é Define aquilo que você tem Deus está dizendo Pra você Nesta manhã Eu não vou te dar Não Somente Pela tua oração Eu não vou te honrar Simplesmente Pelo teu jejum Mas eu vou te honrar Também pelo seu caráter Eu vou te honrar Pelo teu caráter Tem muita gente Que tem Sem ter caráter Porque roubou Porque burlou Porque até fez Coisas erradas Jó não tinha Jó não temia Deus Porque tinha Jó tinha Porque temia a Deus Antes de Deus fazer Por você Deus vai fazer Em você Essa aleluia Está muito fraco Eu acho que eu não expliquei Jó tinha Gado Jó tinha Ovelha Jó tinha Boi Jó tinha Tudo Porque ele temia a Deus E Jó não temia a Deus Porque tinha isso Mas porque temia Deus o teu Existem pessoas Que estão dizendo Ai mãe Eu não tenho Aquele emprego Que eu queria Eu não tenho Aquele casamento Que eu queria Eu não tenho Aquela casa Que eu queria Deixa Deus Tratar seu caráter Primeiro Deixa Deus Tratar sua Personalidade Primeiro Porque algumas Pessoas Se Deus Dê pra ele Um carro Mais humilde E Deus Não tratar O coração Dele Ele vai ser O maior Soberto Mas depois Que você Cresce na graça Que você Cresce na unção Que você Cresce na intimidade Deus pode Te dar tudo Que você Não vai se Corromper O teu coração Vai estar Diante dele Pode bater As palmas E dar glória A Deus O teu coração Vai estar Diante dele O teu coração Vai estar Íntegro Diante dele E sabe por que Que o diabo Toca nas finanças De Jó Não ia tocar Ni Jó Mas tocaria Naquilo que Jó Construiu Quando o diabo Toca na nossa família A gente fica triste Irmão Não tem sofrimento Pior do que quando Toca na nossa família Sim ou não E olha que eu nem tenho filho Imagine quem tem filho O diabo Vai tocar nas finanças Quando toca na finança Mexe Diretamente Ou indiretamente Mexe Porque mostra Que está tocando Naquilo que você construiu Se você hoje Bateu o seu carro Se hoje Bateu um terremoto E derrubar a tua casa Se hoje Por acaso Acontecer um acidente Ou quem sabe Um incêndio Queimar tudo na tua casa Você pode até dizer Meu coração não está aí Mas você vai se entristecer Porque aquilo custou Suor Aquilo custou Horas de trabalho Aquilo custou Horas de dedicação O diabo Mata os dez filhos Eu tiro a plenitude dele Eu vou lá nos gados dele Mata as ovelhas Mata os camelos Mata os boi Eu destruo tudo Eu vou lá nos servos E eu acabo com todos Os servos dele O diabo volta Com o peito estufado Dizendo Já não tem mais nada Eu acabei com tudo Eu destruí tudo A Bíblia diz em João 10 Capítulo 10 Versículo 10 Que o diabo vem senão A matar A roubar E a destruir Quando ele vem E diz Eu já acabei com tudo Jó Ele assenta na cinza Jó Ele percebe Aquela situação Mas Jó Está vivendo Sabe o que? O propósito De Deus Existem coisas Que você tem que assentar E só observar O que está acontecendo Alguém vai dizer Ela está morta Ela está depressiva Ela está angustiada Ela está surtando Não Você está esperando Porque aquele que te guarda Não tosca Energia E não dorme Aquele que te guarda Não tosca Energia Pode glorificar A Deus Acalma Sua alma Acalma Seu coração Acalma O teu espírito Porque aquele Que cuida De você Ele não dorme O diabo O diabo Olhou e disse Ele vai murmurar Agora Irmãos Aquilo era um tapa Na cara do diabo O diabo olhando o tempo E Jó Nada Jó se assenta Na cinza E ele diz Eu nu cheguei Nessa terra Nasci sem roupa Nasci pelado Eu cheguei Aqui sem nada Tudo que eu tinha Foi Deus Que me deu Tudo que eu possuía Foi Deus Que me deu Por que nós vamos ser Tão hipócritas Em destruir O plano que Deus tem Na nossa vida Dizendo O Senhor tirou Meu emprego O Senhor tirou Meu carro O Senhor tirou Isso Minha irmã Quando nasceu No hospital Você nasceu Sem nada Quando a gente morrer Vamos morrer Sem nada O que resta Resta glória A Deus Para agradecer Por tudo que Deus Tem feito Na sua vida Obrigado Senhor Pode glorificar A Deus Obrigado Me deu roupa Me deu sandália Me deu saúde Me deu tudo Obrigado Eu tenho que viver Para agradecer A Deus Eu tenho que viver Para agradecer A Deus Diga para alguém Você nasceu Sem nada Você só tinha Um fôlego De vida Agora por que Que você vai dizer Se Deus não vive Porque você não tem arroz Por que você vai dizer Que esse Deus não vive Porque você não casou Por que você vai dizer Que esse Deus não vive Porque você ainda Não tem emprego Você já tem muita coisa Você tem vida Você tem vida Você tem vida Só quem é grato Por isso Celebra comigo Eu tenho vida Glória a Deus Se você tem vida Você vai dar ainda Muito trabalho Para o diabo Meu corpo está arrepiando Eu preciso profetizar Eu preciso profetizar Para alguém Se você tem vida O seu hoje Não define o seu amanhã O seu agora Não define o seu futuro Se você tem vida Minha irmã Receba a vitória De Deus Agora Receba agora O diabo olha e diz O Senhor me deu O Senhor tomou O diabo do outro lado O diabo do outro lado O que? Fui eu que fiz Essa desgraça Na vida dele Fui eu que fiz Essa tragédia Na vida dele Mas Jó em tudo Engrandece a Deus O Senhor me deu O Senhor tomou Se o diabo Se o diabo queria Um espacinho Para entrar Na biografia De Jó Jó disse Aqui não tem espaço Para o diabo Porque a minha vida Está na mão de Deus Oh minha irmã Dê glória a Deus Nesta manhã 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 Porque Deus Está no controle Eu já estou caminhando Para o final Quando Jó disse O Senhor me deu O Senhor tomou Jó está dizendo Ele está no controle Ele está no comando Ele está no centro Ele está regendo tudo Aí o diabo chegou Diante de Deus E disse Olha Remove a outra cerca Da vida dele Tira o outro muro Tira a cerca E deixa eu tocar Na vida dele O Senhor diz Ele está na tua mão Satanás Você acha irmãos Que Deus ia dizer Para o diabo Não há ninguém Na terra como ele Íntegro Reto Justo Temente a Deus Sem saber quem era Jó Só disse Você acha que esse teste Aí é só por causa de bem Toca na saúde dele Faça o que você quiser Da noite para o dia Do alto da cabeça Aos pés Uma lepra desceu Jó já estava Todo leproso Cheirando mal De tal maneira De tal maneira Que o hálito de Jó Estava podre Eu já li o livro De Jó inteiro Por algumas vezes E ele vai dizer Até o meu hálito É estranho Aqueles que estão Ao meu lado Diga glória a Deus Ele está Completamente Podre E o diabo Lá do outro lado Agora vai Agora ele blasfema Eu quero dizer Para você Crente também Adoece Crente fica constipado Crente também Pega malária Crente também Pode ter até câncer Sabe por quê? Porque esse corpo Vem da terra E da terra vai voltar Mas a tua alma Nunca adoece A tua alma Nunca adoece Eu preciso dizer isso Porque tem um evangelho Pregado Que crente Não pode sentir dor De cabeça Crente não pode sentir Dor na coluna Crente não pode sentir nada Esse evangelho Não está na Bíblia Porque a Bíblia Diz que a única vez O único momento Que esse corpo Não vai sentir nada É 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 50 Quando esse corpo Que é corruptível Ele se revestir De incorruptibilidade Esse corpo Que é mortal Se revestir De imortalidade Sabe por quê? Porque lá não haverá doença Não haverá enfermidade Então minha irmã Gripada ou sem gripada Com malária ou sem malária Continue adorando a Deus Continua glorificando a Deus Levanta a mão para cima E dá glória Dá glória Dá glória Está com dor de dente Mas está dando glória a Deus Está com dor na coluna Mas está dando glória a Deus Está mancando Mas está dando glória a Deus Porque esse corpo aqui Pertence a Ele Aí o diabo disse Ah, doente Doente Removeu a seca dos bens Destruir Removeu a seca dos filhos Destruir Agora doente Esse homem não vai lembrar Que tem Deus Aí o Jó vai falar No capítulo 19 No verso 25 Porque eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Olha o que Ele diz E depois De consumida Essa minha carne Eu ainda estou Encontro Marcado com Deus Eu ainda estou Encontro Será que você pode Bater as palmas E dá glória a Deus Será que você pode Bater as palmas E dá glória a Deus Crente Não morre Crente dorme Diga para essa pessoa Que está do teu lado Crente não morre Crente dorme É por isso que Nivelório de crente É possível até sair Um hino lá Para você dançar E alguém fala É maluco O primeiro ano Que eu estava em Angola Ali em Angola Meu irmão Quando tem morte Aquilo ali tem até buffet Com aquelas vasilhas De inox Aí tem shima Tem feijão Tem frangassado Tem cabrito Tem pato E aquele povo dançando E eu falava Meu Deus Que tristeza Para essa família Porque enquanto O parente morreu Eles estão celebrando Mas naquela casa Todo mundo era crente E o hino que cantava é Há uma cidade Há uma cidade no céu Irmãos Eu não sei cantar o hino agora Mas o hino repetia As três horas As três horas daquele velório E o hino repetia Porque crente não morre E crente dorme Crente não morre E crente dorme Por que você está dizendo isso Irmã Isabel O diabo acha que matou Um crente E fez mal para ele Fez muito bem Porque no outro dia Ou na mesma hora Jesus disse Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Ainda hoje Estará comigo No paraíso Quando Jó disse Depois de consumir Dessa minha carne Eu encontrarei com Deus Jó estava dizendo Nada vai me separar dele Romanos capítulo De número oito Diz Nem a altitude Nem a profundidade Nem a altura Nada Nem a morte Nem a doença Nada poderá nos separar Do amor de Deus Quando Jó disse Eu sei que o meu Que atentou a vida E por fim Se levantará sobre a terra A Bíblia diz Que o diabo voltou murcho E eu creio que o Senhor Dizia Está vendo aí Satanás Eu conheço Quem é Jó E no capítulo 42 A Bíblia diz E Deus virou O cativeiro de Jó E Deus virou Virou o cativeiro de Jó Talvez nesta manhã Seu cativeiro de Jó E Jó disse Jó sem saber Que ele estava Numa linha cruzada Ele disse Porque eu sei Que tu podes E nenhum dos teus planos Podem ser frustrado O que que eu disse Aqui no início Que o Senhor diz Eu bem sei Os pensamentos Que penso sobre vós E Jó lá no final Diz Eu sei que nenhum Dos seus planos Podem ser frustrado As vezes Minha irmã Meu irmão Deus vai permitir Você passar Por coisas terríveis Mas eu quero te dizer Ele põe a cerca E ele tira a cerca Ele põe o limite E ele tira o limite Ele abre a porta Para entrar Mas também abre a porta Para o diabo sair E o que eu faço Enquanto isso Continua dizendo Eu sei que tu podes Eu sei que o Senhor pode Eu sei que o Senhor pode E nenhum dos teus planos Podem ser frustrado Eu creio que Deus Olhou para o diabo E disse Está vendo aí? Até disse Para você não tentar Mas você quis Esse é o meu servo Jó E a Bíblia diz E Deus deu tudo em dobro Quanto ele possuía Nesta manhã Deus vai trazer Uma restituição duplicada Para a tua vida Neste mês de abril Que já está quase Caminhando para o final O Senhor vai trazer Uma bênção duplicada De restituição Para a tua casa O diabo Olhe para cá O diabo Teve que ficar Um bom tempo Sem procurar Alguém para agir Porque na terra Ele não encontrou Ninguém como Jó Eu creio que ele Teve que dizer Realmente Vou ter que tirar Umas férias Porque esse homem Foi fiel E eu acredito Que como ele Tem muitos outros Também Irmãos Desde quando Eu aceitei a Jesus Eu sempre fui Eu sempre fui Da ideia de entender De entender Porque eu não entendo Nada De compreender No meu pensamento Que Deus está No controle De tudo Se eu perder Ele está no controle Se eu ganhar Ele está no controle Se eu for humilhada Ele está no controle Mas se eu for exaltada Ele está no controle Se ele me der Ele está no controle Mas se ele não me der Ele continua no controle Levante a mão Levante a mão Para adorar Levante a mão Para adorar Levante a mão Para adorar Porque a minha vida Está cercada A sua casa Está cercada Tua família Está cercada Se coloque de pé Existe um cerco espiritual Existe um cerco espiritual Diga glória a Deus Diga aleluia Diga glória a Deus Só vai acontecer O que está nos planos de Deus Só vão te humilhar Até onde Deus permitir Só vão te prejudicar Até onde Deus permitir Só vão tocar Na sua prosperidade Até onde Deus permitir Mas tem um propósito Diga-se Tudo que eu passar Tem um propósito Tudo que eu passar Tem um propósito E lembre-se Há uma brendagem espiritual Na tua vida Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Agora Não decepciona Deus Irmã Não decepciona Deus Deus está dizendo A Isabel não vai se desviar Por causa disso E eu não vou mesmo Deus está dizendo A Maria não vai parar De ceiar por causa disso E você vai dizer Não vou mesmo Deus está dizendo Não Ela não vai parar De congregar Por causa do problema Na casa dela E você vai dizer Não vou mesmo Senhor Porque na minha história Não entra biografia Com o nome de diabo Só entra Deus está no controle Deus está no controle Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Dele venho Sim O amém Somente Dele